Você acha que isso é brincadeira? Hein? Olha isso! Isso não é brincadeira! Isso é agressão, ô tutora! Eu vou denunciar pro Conselho Tutelar! Vou denunciar! Tá maltratando a tutora! Olha aí! Até rolou no chão! Olha aí! Tá maltratando a tutora! Eu vou denunciar! Mamãe vai denunciar! Tá maltratando a mamãe! Olha isso! Isso é maus-trato! Entendeu? Isso é maus-trato! A mamãe vai denunciar você pro Conselho Tutelar! A mamãe vai denunciar! Vou denunciar! Para! A mamãe já tá cansada! A mamãe já cansou! A mamãe já cansou! Já cansou! Já cansei!